Preparada contra a tua casa e contra a tua família, ela vai cair por terra, pode soltar por favor, sabe por quê? Porque Ele é Deus na sua vida, Ele é Deus na sua casa, então quero convidar você a adorar o Senhor com a sua alma, adorando aquele que é digno de toda honra, e toda glória, e toda majestade. Amém. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, vai se fechar. Se a doença vier, se curado eu vou, se tudo é certo, Ele é Deus, mas se não é, continua certo. Cante, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele vem, cante, Ele vem, eu sinto a Deus, e Deus, a Deus, seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, vai se fechar. Continua, continua, continua certo. Continua, se a doença vier, se curado eu vou, se tudo é certo, Ele é Deus, mas se não é, continua certo. Sinto Deus, sinto Deus, sinto Deus, eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, Há de um dia a pé, sempre, 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 eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, Há de um dia a pé, sempre, 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 será Deus, se Deus, se Deus, se Deus, se Deus, se Deus, quiser, eu adoro pelo que Ele, Ele é o quê? Mas se fechar, continua sendo Deus. Só não é só Deus. Ele é o quê? 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 Se tudo bem certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nós adoramos. Porque nós estamos aqui congregados. Te adorando, adorando o único Deus, Aquele que nos criou. É por isso que nós estamos aqui. Aplauda a Ele bem alto, bem alto, bem alto. Porque enquanto você aplaude, Ele merece a sua adoração. Aplauda a Ele que te deu o saldo. Aplauda. Amém. Deus te abençoe. Você vai reforçar esse pacote, vamos te falar.